Salve, salve, galerinha do canal, meu game favorito, sejam bem-vindos a mais um, galerinha, mas esse episódio aqui de Sonic Dash, segura que deixa o like, se inscreve, compartilha, então, deixa eu enrolar, salve, vamos, pra corrida aqui, mas é tão profático, né, já jogamos com Sonic, jogamos com Sonic Dash, sim, para corrida aqui, mas é tão profundo, agora vamos, 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 nós estamos te Alguns de outros vídeos aqui, sono KEM diferente, sejam bem-vindos a mais um, galera, vamos, crianças Dcolo round, mein Timo Eterna'' O que é isso? Tchau, tchau. Direita para baixo, esquerda para cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Eu vou dar uma grande arma. Ok, eu vou dar uma arma. Eu vou dar uma arma, eu vou dar uma arma. Achei como assim errei aqui Fantástico Você está esgotando o sangue da chevalho SeriaТinha O cavalo de trinco Foi melhorar Achei Percei Era uma est gin注意ada Tchau, tchau. 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 Tchau.